Sim, abençoa todo mundo, abençoa a nossa família, amém. Gente, vários presentes, tá? Esse presente aqui é da amiguinha Rosane Rocha, lá dos Estados Unidos. Rosane pagou não sei quantos dólares pra enviar, mas... Ô meu Deus, ó que bonitinho! Pro papai, amiguinha Rosane. Esse aqui é pro papai também. Acho que tem nada pra vocês, tem. Esse aqui é pra cachorro, ó que delícia pra vocês. Esse, amiguinha Rosane da Rocha. Ô, que foquinho! Mandou lá dos Estados Unidos, tá bom? Não vai ter biga hoje, né meu filho? Não vai ter biga não. Olha gente, daqui é pro papai. É de coco, tá? Agora eu vou abrir outro presente. Esse é o box petio, que vocês podem assinar. Precisa, não vai vir os Estados Unidos não. Tá? Ai meu Deus. Esse daqui, olha, feijãozinho mágico pra cachorro. Um castelinho. Olha, o que que é isso? Ah, aquelas almofadinhas pra vocês deitar, que fofinho. Biscoitinho. Vamos fazer a partilha agora? Vamos fazer a partilha? Não vai ter biga. Deixa pra mim. Não, não vai ter biga. Não, não vai ter biga. Não, não vai ter biga. Deixa pra mim. Deixa pra mim. Aí meu filho. Aí, aí mãozinha. Bom mãozinha, calma meu filho. Calma, vamos dividir aqui, ó. Ó, 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 dividir. Em paz, ó, ó. Eu dou pra cada um um biscoitinho. Conta. Não vai ter biga, tá, mãozinha? Aqui, mãozinha, ó. Ó, mãozinha. Não pode ter biga. Vocês são cachorrinhos civilizados. Não pode ficar brigando. É dividir a partilha. Aqui, um pra você. E um pra você, tá bom? Churrinhos. Churros pra cachorro. Tá bom? Vai lá, vai. Sem biga. Tchau, gente.